Então beleza, eu já estou aqui na minha conta da Amazon, prontinho aqui na parte do EC2, que é onde a gente cria máquinas. Se você não tem uma conta da Amazon, pede para o papai e para a mamãe. Então aqui a gente vem aqui em Launch Instance para lançar, para criar uma nova instância. A gente vai escolher uma imagem aqui, eu gosto muito do Ubuntu, vou escolher o Ubuntu. Vou escolher o tipo mais barato aqui, que é essa T2 Nano, e depois eu vou destruir ela, porque eu não vou ficar pagando aqui. Aqui a gente configura um monte de coisa, pula essa parte, 8 GB é muito apertado, eu vou botar uns 20 GB de HD, tags, a gente adiciona uma tag aqui só para a gente, uma tag name, para a gente olhar na lista de máquinas e ver que ela tem um nomezinho bonito. Então eu vou chamar isso aqui de Tutorial. E Review and Launch, Review and Launch, Launch. Ele vai pegar e vai perguntar a chave privada, um par de chaves para eu poder acessar. Eu vou mandar criar um novo par e vou chamar de Tutorial. Então isso aqui eu vou precisar para eu fazer SSH para eu acessar a máquina da minha linha de comando. Download Keeper. Baixou aqui para mim um arquivo chamado Tutorial.pen. Eu gosto de deixar esses arquivos dentro da minha pasta. Vou pegar aqui MV, Tio, Barra, Downloads, Tutorial.pen. Eu vou mover para dentro de .SCH, Barra, Barra nada, para cá para dentro. Então aqui é onde eu guardo as minhas chaves, onde eu preciso para acessar as coisas. Muito bem. O que mais? Eu preciso garantir que essa chave tenha as permissões corretas. Então peraí. LL, Tio, Barra, .SCH, Tutorial.pen.pen.k.d. Não está com as permissões corretas. Chaves privadas para você acessar as coisas com SSH. Precisam da permissão. Precisa que aqui não tenha permissão de leitura. Nesses dois caras. Vou dar um CHMOD. CHMOD, Tio, Barra, .SCH, Barra. Faltou o módulo, né? 600. Tutorial.pen. Agora sim, isso pode ser usada como uma chave privada. E Launch. Então, quando eu crio uma chave privada aqui na Amazon, eu só tenho essa oportunidade para fazer o download, tá? Ele não deixa você baixar esse cara de novo. Então, ou você usa uma que você já criou, ou você cria, mas baixa e guarda. Bem guardado. Vamos ver aqui. Está subindo uma maquininha chamada Tutorial. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos deixar subir. Quer que eu dê um pause aqui? Para você não ficar pendurado aí? Está lá. Nossa maquininha foi criada. Então, a gente pode agora fazer um SSH nela e começar a mexer. Quando a gente clica em cima dela aqui, ele mostra para a gente o DNS público dela. Então, a gente usa isso aqui para fazer um SSH. Eu pego, como a máquina é Ubuntu, então, o SSH a gente vai fazer com Ubuntu, arroba, né? Ubuntu, arroba. Blau. Só que a gente tem que dizer qual que é a chave privada que a gente vai usar para fazer o login, que está dentro de .ssh.tutorial.pen e... Aqui a máquina acabou de se ligar, né? Ela ainda está dando uma pembadinha. Vamos! Ctrl C para cima. Cadê a minha setinha para cima? Não tem setinha para cima. Meu terminal zoou. Não tem problema. A gente dá um Ctrl Chups aqui. Abre outro. Yes! Muito bem. Fizemos um SSH aqui. Agora, é... O que eu gosto de fazer, né? Eu não gosto de ter que ficar o tempo todo dependendo daquela chave privada. Eu quero fazer SSH direto com a minha chave, né? Então, o que eu faço aqui? Nessa parte de cima aqui, eu estou na minha máquina. Aqui embaixo, eu estou logado lá. Eu vou mexer aqui num arquivo que fica dentro da máquina lá do meu servidor, que eu acabei de criar, que é o tio barra... ponta SSH, ó. Tem um arquivo aqui chamado Authorized Keys. Eu vou mexer nesse cara. Nano tio barra ponta SSH barra Authorized Keys. E eu vou adicionar a minha chave pública nesse cara. E a minha chave pública é essa aqui. Ponta SSH barra ID RSA ponto pub. Eu vou pegar esta chave pública aqui. Ctrl Shift C. Ctrl Shift V. E pronto. Da próxima vez que eu fizer SSH... Vou sair da máquina lá. Pim! Saí. Da próxima vez que eu fizer SSH, eu não preciso mais ficar passando essa chave aqui. Certo? Porque o meu usuário já é capaz de se conectar nela. Muito bem. Mais prático. Beleza. Então, está criada a máquina. A gente precisa instalar algumas coisinhas, configurar algumas coisinhas nela, para que ela fique boa para a gente usar. só para você ver aqui. Essa máquina nano, né? Deixa eu dar free menos m. Ela tem 500 GB de RAM, né? DF menos H. Tem um disco aqui e uns 20 GB que a gente mandou criar, né? E o que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é... botar swap nessa máquina, né? Porque a máquina precisa de swap, tá bom? Quando eu preciso botar swap nas coisas, eu sempre sigo o tutorial da DigitalOcean, né? DigitalOcean é nossa amiga para oferecer tutoriais de várias coisas relativas a DevOps. DevOps e AddSwapUbuntu. Olha só, que bonito. Então, eu já fiz isso aqui tantas vezes que, na verdade, eu já criei até um resumo desse tutorial aqui para mim, mas você pode seguir isso aqui, tá? Olha, ele está explicando como é que adiciona e tal. Mas eu fiz um resumo para eu seguir facilita a minha vida, né? Porque eu não lembro isso aqui tudo de cabeça. Esse resumo fica dentro de Tony Lamp, The Random Stuff. É um monte de coisas aleatórias. SwapDigitalOcean.sh Pronto! Aqui eu já vou direto no resumo do que eu preciso fazer na máquina para criar a swap, certo? Então, beleza. Eu vou seguir aqui. Depois você olha o tutorial da DigitalOcean com mais calma, né? Aqui ele vai criar um arquivinho de swap barra swap file de 4GB. Bum! Isso aí. Criou. Tem que mudar as permissões e nesse terceiro comando aqui swap.com vai pendurar a swap nesse arquivo lá. Agora tem swap aqui no free-m. O que mais? Isso aqui é só para mostrar. Aqui está lá. Próxima coisa. Eu tenho que editar o arquivo fs-tab para que ele monte essa swap da próxima vez que a máquina rebutar. Eu tenho que adicionar essa linha aqui e vai salva muito bem. O que mais? Aí eu tenho que mexer em algumas configurações da da swap, né? É isso aí. Aí ele pega e fala para setar essas configurações para cinquenta e dez. A gente vem aqui muda só que essas modificações elas não são persistentes para que elas sejam persistentes eu tenho que editar esse outro arquivo de configuração aqui e adicionar essas linhas aqui sem os comentários lá no final. isso e isso muito bem agora a nossa máquina tem uma swap bonitinha né? Para não ficar matando o programa que está ocupando memória demais pelo menos para dar uma chance dele usar um pouco de swap se precisar. Beleza? A outra coisa que eu vou fazer aqui é instalar o docker né? A gente vai rodar as coisas aqui dentro com o docker então nós vamos precisar instalar o docker aqui. Eu tenho um outro carinha aqui lá no meu random stuff que é para instalar o docker porque o processo de instalação do docker não é trivial né? Mas se você for lá em docker install ubuntu você vai achar a página do docker que diz como é que instala né? Eu vou pegar aqui direto o meu random stuff porque docker blá 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 porque aí já está mais fácil para mim né cara? Já fiz isso aqui uma porrada de vezes então vamos lá eu tenho que não tenho que fazer um apt-get update antes sudo apt-get update primeira vez que eu estou usando a máquina e tal tenho que fazer isso aqui agora sim eu vou botar um sudo apt-get install instalar mais um monte de coisa aqui sim o que mais? tem que adicionar a chave na instalação do dock dá uns uns trabalhinhos uns trabalhinhos adiciono repositório tem que dar outro sudo apt-get update e agora sim ele vai instalar o docker sim muito bem vamos rodar o docker hello from docker né? então eu fiz fiz um docker run hello world ele fez o ele fez o download dessa imagem docker aqui e rodou a imagem que simplesmente imprime um hello world aqui né? então se eu perguntar agora docker images ele vai não vai nada eu tenho que eu não sou sudo né? o meu usuário o meu usuário não pode fazer ele vai mostrar aqui as imagens eu não quero mais imagens então eu vou remover sudo docker rmi hello world não não sudo docker ps menos a tem um container que acabou de morrer que foi dessa imagem aqui vamos remover o container primeiro sudo docker rm remove o container e agora remove a imagem isso é uma preocupação remover as coisas que o docker vai deixando porque essas coisas comem disco mas beleza a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é só adicionar o usuário ubuntu ubuntu no grupo do docker agora sim o usuário ubuntu consegue rodar os comandos do docker não eu tenho que sair e entrar de novo agora sim o usuário ubuntu consegue rodar os comandos do docker e beleza que mais que mais que mais bom então é o seguinte à medida que você vai usando docker num servidor como eu disse ele vai ele vai ficando com alguns lixos lá dentro de imagem velha de container velho que morreu e tal 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 e você precisa de algo para ficar removendo o lixo periodicamente porque o docker não faz isso sozinho para você beleza então eu tenho um outro comando aqui no meu random stuff que é o prune docker prune tem até a versão para o docker novo e a versão para o docker velho o docker novo tem o docker system prune e o docker velho você tem que resolver isso na marra mas basicamente eu vou fazer um script que chama essas coisas aqui que faz a limpeza no docker faz a limpeza no docker ele deleta as imagens que não tem mais tag ele deleta os containers que não são mais usados e beleza o que eu vou fazer aqui vou criar uma pastinha mkd crom crom e eu vou criar um arquivo crom docker prune ponto ch eu vou pegar isso daqui vou copiar aqui dentro salvei chmod mais x crom barra docker prune o que é que tem aqui dentro tem um arquivo executável vamos executar ele muito bem não recuperou nenhum espaço porque não tem nada para recuperar o que é que eu vou fazer agora eu vou criar uma entrada no meu script do crom para rodar isso aqui todo dia meia noite então crom tab ele está perguntando qual editor que eu quero usar eu quero usar o nano número 2 e aqui eu vou fazer um zero minuto zero hora asterisco 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 ou seja todo dia meia noite barra home barra ubuntu barra crom barra docker underline prune ponto sh eu vou copiar isso aqui para eu garanti que eu não digitei errado ctrl x criou o meu crom tab ctrl v não não digitei errado crom tab menos l para ver qual que é a lista das coisas que ele vai rodar no crom e beleza eu tenho uma máquina que ela tem docker instalado para eu rodar o que eu quiser dentro do docker nela e tem a swap está tudo bonitinho o que eu vou fazer agora bom esse é um tipo de setup que eu não quero ter que ficar repetindo o tempo todo eu vou fazer o seguinte eu vou aqui na minha amazon lá eu vou clicar nessa máquina aqui e vou mandar gerar uma imagem né eu vou chamar isso aqui de swap underline docker toda vida que eu quiser criar uma máquina do mesmo jeito eu já crio a partir dessa imagem e pronto né quando eu venho aqui em amis está mostrando aqui está criando essa imagem aqui da próxima vez que eu vier iniciar uma máquina eu posso simplesmente usar essa imagem então está bom né esse vídeo aqui já deu para ver como é que a gente criou a imagem como uma instância na amazon como que acessa instalar algumas coisas importantes para deixar ela configurada com swap com docker beleza então no próximo vídeo no próximo vídeo nós vamos instalar o Nginx nessa máquina isso o Nginx nessa máquina e acessar ela de fora beleza é isso até o próximo vídeo falou valeu